Música Salve salve rapaziada, começando mais um videozão pra vocês E hoje, chama no quadradeira, mostra, aí ó, boiajão pra vocês, naquele pique lindo, cara Lindo, lindo de verdade E agora a gente vai trocar uma ideia pro brabo ali Fala aí, Brunão, tranquilidade, mozão? Beleza, mano Beleza? Mano, fala um pouco pra gente, conta um pouco da história desse carro aqui, mano Que pelo amor de Deus, cara, que voyagem, rouba a cena, rouba a cena, de verdade, parabéns Conta um pouco da história dele aí, como foi pra você pegar o carro, como que ele tava, o que você fez Cara, esse carro, eu tinha um golzinho 16 válvulas, 1.0 Aí, só que não é a mesma coisa, né? Eu tive uma saveira quadrada também antes Aí não é a mesma coisa, né, mano? 1.0 e tal, tipo, não tem nada contra o carro, não quebrou na minha mão, não funcionou nada Mas um quadradinho roubou? E fazia falta, né? Aham Aí eu vendi um gol, aí eu falei, ah, vou atrás Só que eu não pensava em pegar voyagem nem nada O pedal é de um quadrado Se fosse, é, gol quadrado, saveiro Aham Aí minha mulher achou o voyagem, mano, anunciado na OLX Eu fui ver, no mesmo dia já fui ver e já vim com o carro embora Que legal, meu, que legal Aí ele tava com umas rodas 18, só que ele tava com a suspensão original, né? Aham, tava altão Tratorzão, tratorzão Aí acabou que, achei um rolinho Só que eu não baixei com elas, porque o pneu era grande Aham E eu tava assim, a moeda pra trocar o pneu, colocar o mais baixo, né? Aí eu achei um rolinho nessas e já tava marcado pra montar a suspensão Eu falei, ah, vai essas mesmo Nem sabia, minha mulher nem queria que eu trocasse, porque ela não gostava dessas rodas aí Ela falou, ah, vai ter que ser essa, qualquer coisa mais pra frente Mas a roda casou com o carro, hein, velho Eu vou falar pra você Olha isso Essa daqui é aquela, é a bananinha que fala? Bananinha, é Sério Nossa, meu, ficou lindo, lindo Essa roda é a original da Palatice Surf, né? Ah, entendi Só que eu não sei se ela é a original do carro, se ela tem essa bordinha Mas D7 ela já vem assim Mas ficou show Se não for original, mas ficou show demais Lindo O pneuzinho que você tá usando É um 6535 Também é o famoso fit isolante, né? Pelo amor de Deus Mano, suspensão Tá com a Roskis Linn, né? Roskis Linn nas quatro, né? Quatro, é isso Ela aí tá toda alta, tá meia, meio Cara, atrás tá mais ou menos na metade E a frente tá quase toda alta Tem uns dois dedinhos só abaixo Certo Retrabalho, teve que fazer retrabalho, longarina, ponta de eixo Só longarina, mano Só longarina, mais nada Enquanto só longarina É, a tala da roda é o que? Talas seis? Talas seis Fica bem pra dentro, né? Fica bem... Certo Estersa bem? Estersa sem pegar nada Sem pegar Teve que rebater lata? Não rebateu Não rebateu a lata? Nada Caramba, meu Que da hora, que legal Ele é um GL, né? Não, ele é CL CL Só tá com o borrachão, né? Certo É, então isso que eu vi Mas ele é CL Lindo, lindo Olha Aqui, ó, rapaziada Pra vocês verem a diferença Que ele tá falando Esse borrachão aqui Ele é o do GL E aquele spoiler lá embaixo Lá Ele é o do GL também Original Mas casou O carro ficou Show de bola Lindo Show de bola Os frisinhos branquinhos aqui, né? Isso Que é de lei colocar? É Setinha conjugada também Que é de lei Ah, tem que ter, né? Para a gente ter que ter Setinha conjugada Legal, cara Deixa eu dar uma volta aqui no carro Olha, rapaziada Zero, zero A lata dele Quando você pegou Ele já tava assim Já tava assim Só em selo mesmo Mas não fui nada Já tava assim Aham Eu só mudei a roda Suspensão E o spoilerzinho embaixo O borrachão Já veio com borrachão Já veio assim Que legal, cara Que legal Olha a traseirinha dele Lindo, lindo De verdade Mano, vamos dar uma olhada Naquela interna dele ali Bora, mano Se você quiser dar a volta ali Da licença aqui Uma baseada aqui, ó Corrinha de porta original Do CL, né? Esse acabamentinho Aqui a ombreira Já deu pra ver aqui Que ele eliminou os vidros manuais O vidro elétrico Painelzinho original do CL Originalzinho Tem uns detalhinhos, né? Que é uns pouquinho A gente vai fazendo, né? Não, não tem como Isso daí é normal Tô lá há quatro meses com o carro Aí as pouquinho A gente vai consertar, né? Volantinho Famoso Dois amigos meus Trocou porque tava tudo rasgado, né? Aham E eu dei os que tava aí pra ele Legal, cara Nossa, mas ficou muito bonito Os traseiros também é a mesma coisa, né? Isso, mesma coisa Nossa, lindo Ele é essa diferença aqui do... É o que? Isso aqui é um corvinho? Um couro, né? Sei lá Eu acho que é um corvinho, né? É um corvinho, né? Isso Legal Meu, e essa alavanca aqui de câmbio, cara? Já vem assim, né? Já vem assim, cara? Já vem assim, cara E pra mudar de marcha, é de boa? Ah, é tranquilo, mano É de boa Tem intenção de mudar? Então, eu quero... Eu quero pôr aquelas... Alavanquinha que era um pouquinho mais Ah, entendi Que é parecida com aquela de engate rápido A tampa de engate rápido, né? Isso, isso Legal Só pra dar uma aumentadinha mesmo, mas... Não vou mexer Legal, cara O painelzinho aqui, original Muito bonito, cara Muito bonito E no cofre? Vamos dar uma olhadinha no cofre lá? Valeu Portinho de geladeira, hein? Top Não tem muito costume de limpar, não, o motor? Não, mas esse daí não tem problema, não Apesão, um pontote? Um pontotezinho, ponto seis Um pontote seis Top Esse daqui aguenta bala também, rapaz É, sim Faltou um caracolzinho aqui pra nós dar uma brincada É Mas originalzinho, lindo, lindo Escapamentinho, quatro e um? Quatro e um De lei, né? Até o meio, até o... Até a metade Tem o JKzinho e a metade Até mais ou menos o... Antes do eixo ali Certo Legal, cara Carrinho Seladinho também Já foi pintado, já? Agora eu dei de sim, né? Porque ele é um prato mais aceso, né? Aham Eu já peguei assim, né? Entendi Mas tá show de bola Lindo, lindo, lindo Ó, pega a cena Você é louco, pelo amor de Deus E o porta-mala? Cara Aí deu uma mexida ali Agora acho que tá meio bagunçado Não tem problema não Mas gosta de mostrar a bagunça Tem que mostrar, né? Com certeza Ele é 1.6 álcool ou gasolina? Gasolina Gasolina, né? Pensa no porta-mala grande, rapaziada Olha isso Caramba, meu Que legal, mano Que da hora Seladinho também Porta-mala Top Top de verdade Parabéns Ó, esse daqui Eu não sei no Voyage Mas no Gol Pensa numa moldura chata De você achar Essa daqui Você acha E quando você acha Que geralmente vem no GL GTI, GTS Quando você acha É uma fortuna, cara Uma fortuna Você pegou Tava 100? Quando eu peguei Tava 100 E aí Tava até meio Tua lá Tinha uma polinha Que vai Um encaixe assim Para não ficar rangendo É, então Aí eu peguei Tem que comer Aí você comprou E onde você conseguiu achar? Cara, foi numa outra peça Aqui, Moj Foi um amigo meu Que veio buscar pra mim, cara Ah, entendi Conseguiu achar Na outra peça Que legal Na outra peça Na hora Você acha que a gente esqueceu De alguma coisa? Não, mano Não tem muita coisa não É só isso mesmo É o arroz com feijão Que faz a alegria Da criançada Isso é louco, olha Pega a cena Pelo amor de Deus Lindo demais Lindo demais Mano, você quer agradecer Alguém? Ah, cara Eu quero agradecer Primeiro a Deus, né, mano Que a gente fez Se não conseguiu ele, né A gente será que ele Verdade A minha família, cara Que sempre me apoia A minha esposa Que tá sempre do lado É, aquela ali Só pra você saber E é isso Os amigos aí Que tá sempre junto Também, mano Que eu não vou falar o nome, né Porque se esquecer de um Não, tá certo É verdade Não, mas é Mano, quem é sabe Que os moleque Tá sempre junto Sempre ajudando Tudo que precisar Os caras dão uma moral, né Isso que é o legal Os irmãos também Nossa, sem falar Cara Tipo Eu cresci gostando de carro Por conta deles, né Por causa deles, né Que legal Mano, então Demais acho que é isso, cara Obrigado pela oportunidade, mozão É isso Valeu De coração mesmo Parabéns pelo carro, viu Top monstro Valeu E rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Já se inscreve Deixa o like Porque vem vídeo novo aí Acompanha o canal Que a gente tá sempre trazendo Vídeo novo pra vocês E Marcha dos projetos, família Fica com a cena do brabo aí Cê é louco Fica com a cena do brabo aí